Aqui quem fala é o MC Bor, os meus chupos lado a lado com o www.hotj.com.br Já é, o bagulho é louco hein, se liga só hein, na onda dessa mina Ela vem que vem, eu tô chegando, ó, ó, ó Ela tem rosto de anjo e corpo de bailarina Só fazia favelota e Maria Gasolina Olha só fazia favelota e Maria Gasolina Esse tipo de mulher isso é fácil de conhecer Se tu olhar na perna dela de imadura tu vai ter Na favela esculachada pela molecada Sai, sai daqui, vai pro Gonzaga, paga a volta pregozada Cê só fazia seu destino, mentirosa é sua sina O barraco sua mansão e o canal sua piscina Pra você sair com ela não tem que ser um coitado Tem que ter muito dinheiro e uma moto envenenada Andar de mototax, de carro, de avião O que elas não gostam é de andar de motação Andar de mototax, de carro, de avião O que elas não gostam é de andar de fusão Vai, vai, a pé, virada Vai, a pé, virada Essa mina é cheia de marra, ó Ó quando que ela chega Eu borradão do baile funk Querendo tirar uma comigo, Maria Gasolina Comigo não, hein Ó, ó Ela tem rosto de anjo e corpo de bailarina Na fada é favelada e Maria Gasolina Ela tem rosto de anjo e corpo de bailarina Na fada é favelada e Maria Gasolina Essa mina é muito louca E eu sou mais aí, hein Rumi Cibó Nada a lado com o Hot J Mesa Total Tchau